Como saber se consigo engravidar depois de uma gestação ectópica? O mais importante é o seguinte, depende da tua idade, mas sempre que você engravidou, quer dizer que tinha tudo para engravidar. Tinha ciclos menstruais, tinha óvulos de boa qualidade, tinha espermatozoides que conseguiram chegar até o lugar onde estão os óvulos, então quer dizer que tínhamos quantidade e qualidade de sêmen. Então isso nos dá altíssimas chances de uma gravidez. Uma coisa importante é que muitos médicos recomendam que você espere seis meses. Nós, em geral, após o teste de gravidez negativo, esperamos um mês, e se o casal realmente tenta engravidar, se não teve uma cirurgia muito complexa, a gente já recomenda tentar novamente. Se o corpo permite que você engravide, é porque realmente você tem chances de gravidez e teu corpo está preparado. Se você não engravida, teu corpo talvez não esteja preparado. Então, quando a gente tem uma gravidez ectópica, vocês podem tentar, e a partir de que vocês começam a tentar, se passam seis meses e não engravidaram, seis ciclos menstruais e não engravidaram novamente, é importante você procurar ajuda. Por quê? Porque podemos ter algumas dificuldades. A principal, as trompas. Doutor, mas você sabe que eu demorei dois anos e a primeira gravidez foi uma ectópica. Opa, cuidado! Aí você já deveria ter procurado ajuda antes, porque talvez a trompa que estava disponível, que estava boa, era a que você engravidou agora, e que se teve uma gestação ectópica e precisaram retirar, talvez a outra não esteja funcionando. Então, não doutor, mas eu tentei dois, três meses, minha primeira gravidez foi ectópica com uma tentativa rápida. Ótimo! Essa paciente, talvez tinha alguma clamídia, talvez tinha alguma alteração, talvez tinha alguma alteração na função da trompa, mas engravidou. Rápido! Essa paciente pode tentar tranquilamente, três, quatro, cinco, seis meses. Seis meses não engravidou, doutor, preciso checar onde que está a dificuldade. Será que minha única trompa boa era aquela que eu consegui engravidar, mas que foi uma ectópica? É provável! Então, é importante fazer aquele exame que se chama esteroçalpingografia, onde nós vamos ver como estão as trompas. É, infelizmente, é frequente achar que a outra trompa estava obstruída, ou que a outra trompa tem, por exemplo, uma passagem do líquido, porque a esteroçalpingografia, ela testa se existe uma passagem de líquido desde o fora do útero, através das trompas, que é o caminho que vai percorrer o espermatozoide para chegar até o embrião, e o embrião para chegar até dentro do útero para fazer uma gestação normal. Então, se eu vejo que temos alguma alteração, nós já sabemos, e, como eu comentei, quando temos uma alteração interna da qualidade de alguma trompa, que é o que faz que a gente possa ter uma gestação ectópica, é muito provável que eu possa ter uma alteração também na outra trompa. Esperamos seis meses, se não engravidou, corra atrás. Doutor, mas eu levo sete, oito, nove, dez, eu quero engravidar de novo. Se você tem 32, 33 anos, tudo bem. Se você tem 36, 37, não está tudo bem. Depois dos seis meses, corra atrás. Se você tem 32, 33, está tudo bem? Esperaram um ano? Realmente não. Mas você não teve muito prejuízo em chances de gravidez. Sim, prejuízo psicológico e esperar tudo isso, porque não havia tanta necessidade, sabendo que a gestação ectópica é um fator prognóstico negativo, ou seja, ele é um fator, um antecedente negativo, nos dizendo que as trompas provavelmente tinham alguma doença que, infelizmente, possa atrapalhar suas chances de gravidez. Seis meses sem engravidar depois de uma gestação ectópica? Seis meses de tentativas. De tentativas de uma gestação ectópica, procure ajuda, porque é aí onde o médico pode checar suas trompas. E cuidado, não é só checar as trompas. Checar as trompas e o sêmen. Às vezes a gente está achando que são as trompas, naquele momento engravidou, mas seis meses depois percebemos que talvez engravidou num suspiro de que o sêmen estava bom, mas na verdade ele está bastante abaixo. Então, como saber se consigo engravidar depois de uma gestação ectópica? Seis meses de tentativas e exames e procurar ajuda. Exame das trompas e procurar ajuda do especialista. Doutor, demorei mais de seis meses. Meu médico fez a avaliação e ele descobriu que a outra trompa que ficou, ela está obstruída e eu já retirei uma. Infelizmente, nós não conseguiremos gravidez. Assim como eu falei antes, o uso de uma laparoscopia, ela consegue sim tirar algumas alterações de fora, algum cisto que está pressionando a trompa, alguma aderência que é como se fosse um fiozinho que fica puxando a trompa. Essa sim podemos, mas é raro que isso seja a situação. Em geral, a alteração é interna da trompa e nós infelizmente não conseguimos entrar dentro da trompa e refazer toda essa estrutura que é o que naturalmente aconteceu. Infelizmente, é como se fosse uma cicatriz e assim como você sabe, quando você raspa a tua mão e a cicatriz vai de volta, se você é super nova, tudo bem, ela fica bom, mas se você já tem certa idade, em geral, não fica tudo perfeito como da primeira vez e as trompas são tão fininhas e tão pequenininhas que sim, elas é difícil que voltem ao normal.